Fala galera, Vitor Chiesa na área e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando quanto eu faturei na primeira semana da minha loja nova aí na Amazon do Brasil. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve aí também e se quiser mais conteúdo sobre a Amazon Brasil, me segue lá no Instagram, arroba Vitor Chiesa e acessa o link aqui embaixo também e entra lá no nosso grupo de WhatsApp. Tamo junto, vamos pro vídeo. Fala galera, então vou mostrar aqui pra vocês como é que foi minha primeira semana de vendas na Amazon Brasil. Como vocês podem ver, minha conta foi aberta dia 28 de setembro de 2022. Ah, e fica até o final do vídeo que eu vou mostrar um exemplo de um produto que eu tô vendendo, beleza? E vocês podem vender também, só no final do vídeo. Então aqui, provando pra vocês que a conta foi aberta, recebi esse e-mail aqui dia 28 de setembro e agora eu vou mostrar aí como é que foi meu faturamento, minhas vendas. Tô dentro aqui da minha loja da Amazon, vocês podem ver um pouco das minhas vendas. Cara, aqui como vocês podem ver, dia 25, nenhuma venda, nenhuma venda. Como eu mostrei pra vocês, minha conta foi aberta no dia 28, tá? E no dia 29 eu não vendi e aí no dia 30 eu já tava vendendo, tá? Então caraca, a conta abriu no dia 28, demorei tipo um dia pra começar a vender. E realmente é muito rápido, se você sabe como fazer, vai muito rápido, as vendas caem bem rápido, tá? Aí no dia 1 eu já tava vendendo 700 reais, dia 2 500, aí no dia 7 eu já bati mais de mil reais em vendas. No dia 9 eu bati quase 1.500 reais de venda, tá? Então vocês podem ver que é bem rápido os resultados na Amazon. Aí em mais ou menos 12 dias eu já vendi quase 8 mil reais, beleza? Hoje vai bater 8 mil ainda, 67 unidades. Então cara, bom pra vocês verem que é bem rápido, beleza? Então agora pra mostrar pra vocês um exemplo de um produto, tá? Que eu tô vendendo aqui na minha loja. E nessa loja eu tô usando estoque próprio e tô fazendo dropshipping também, beleza? Então essas duas modalidades aí pra você. E tá começando ainda, vai vender muito mais que isso. E aí sempre me pedem um exemplo de produto que eu tô vendendo, não sei o quê. Cara, esse produto aqui, óbvio que não é o meu produto mais top que eu vou liberar pra vocês. Mas esse daqui faz uma venda ou outra, já dá pra fazer a primeira venda aí de vocês. Enfim, é isso aí, beleza galera? Então tamo junto, fica mais um vídeo por aqui. Se você quiser adquirir o curso completo de como vender na Amazon dos Estados Unidos e ganhar em dólares, tá? Venda em dólares todos os dias. Vai no link aqui da descrição e faz a sua compra, beleza? Também se inscreve aí no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo. Tamo junto.